Olá, concurseiro! Olá, concurseiro! Aqui é o Cláudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos. Neste terceiro vídeo sobre o concurso do metrô de São Paulo, continuando a focar em operador de transporte metroviário 1, vamos dar algumas dicas, estratégias e uma noção do que você precisa saber e fazer para estar na lista de aprovados. E também mais uma prova gabaritada da FCC para o mesmo cargo. Bom, antes, deixa eu avisar, olha, a FCC já colocou no seu portal os recursos com relação a pedido de verificação de recursos, né, sobre indefinimento de pedido de isenção e redução de taja, tá? Então, consulta lá e use o seu direito, né, analise direitinho e use o seu direito para recorrer aí, caso você não tenha sido, não tenha conseguido a isenção ou a redução do pagamento, ok? Mas vamos lá ao tema de hoje, olha só, esta é a lista de aprovados do último concurso de 2014, tá, que venceu agora há poucos meses. Então, nós temos lá o cargo 43, operador de transporte metroviário 1. Gente, primeira coisa que eu quero comentar, é, nos concursos anteriores, tanto 2014 e esse, como 2012, que aliás tem a prova aí também no link, eu vou mostrar ela já já para vocês, é, haviam apenas 50 questões, primeiro ponto. Segundo, não tinha física. Terceiro, é, em vez de física tinha atualidades, que é BAPA, concordemos com isso, correto? Então, tenha isso em mente. Por que que eu estou dizendo isso? Apesar do que eu vou mostrar aqui, né, uma análise, ainda que um tanto empírica, né, mas uma análise de como foi a classificação, quantas questões, empíricamente aí eu fiz alguns levantamentos de estudos, como que eu cheguei a isso, é complicado, mas é, é mais empírico mesmo. É, de quantas, é, questões acertaram e quantas erraram, né, o pessoal que se classificou e o pessoal que ficou e foi chamado, tá? Então, eu vou falar algumas coisas, mas é com base em 2014, que não tinha física, tinha atualidades e eram 10 questões a menos, tá? É, mas é mais para vocês terem uma ideia. Olha, o primeiro classificado aí, ele, é, deve ter errado uma questão só. Então, ninguém gabalitou, tá? Mesmo sendo BAPA, né, que é só português, matemática, filosofia e atualidades, então, é, ninguém gabalitou. E pelos meus cálculos, ele fez, é, apenas um ponto. Eu tô dizendo pelos meus cálculos, porque eu vou repassar daqui a pouco, rapidamente, com vocês. A FCC, em quase todos os concursos, eles têm um jeito de calcular a prova, a nota, né, que é complicado e que é impossível você calcular, você imaginar, antes que o concurso aconteça. Mesmo depois que aconteça, via de regras, eles não informam alguns dados para você poder, é, é, resolver aquela fórmula matemática e estatística que eles têm lá, tá? Então, eu fiz mais, por isso que eu tô falando do empírico, né, perdi uma experiência aí, muitas provas feitas pela FCC. Então, o primeiro colocado, ele deve ter errado uma questão, o segundo deve ter errado três ou quatro, tá? E aí desce, né, até aí não tem muitos empates aí, ó, em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tem empate. Eu vou falar também sobre o empate, que é uma coisa que você tem que saber, tá? Mas eu, daqui a pouco eu falo, tá? É, esse de terceiro a sétimo, e eles desempataram pelos critérios, né, eles erraram aí aproximadamente cinco a seis questões, ok? Dá cinquenta. Aí vai descendo, vai descendo. Vocês vão vendo que à medida que vai descendo, a quantidade de empates aumenta. Olha só, hein? Então, os critérios de desempate é uma coisa importante de você saber e de você levar em conta na hora de fazer seu plano de estudos, ok? Lembrando que este ano, este concurso é totalmente atípico, né, pelo número de questões e por entrar física. E realmente não dá pra prever muita coisa, né, muito por cima mesmo, tá? Mas, enfim, aí você vai, conforme vai descendo a classificação e foram chamados, vocês lembram, nos vídeos anteriores, a gente viu que foram chamados, eram pouquíssimas vagas, acho que uma, duas, coisa assim, né? Foram chamados e admitidos sem candidatos. Você vê que conforme vai descendo, ó, a quantidade de empates é enorme, enorme, tá? Já vou antecipando. O que desempata, no caso aí de operador metroviário, estou sendo bem específico, tá? É português. É língua portuguesa, tá? Nós vamos repassar rapidinho aí o conteúdo de português. Português, gente, dá pra gabaritar português, por favor, é, mama, é coisa fácil, tá? Não dá pra errar português não, hein, por favor, pra, em caso de empate, você estar lá em cima. Bom, quando chega lá no centésimo, você vê que tem um monte de empate, eu calculei que aproximadamente, é, houve 17 a 18 erros, ok? Então, de 50 questões, é, deve ter acertado aí, 50 menos 20 dá 30, então, 31, 32, 33 questões acertaram. Quer dizer, bem mais que a metade da prova. É, os classificados, até mil, que entraram pra lista, no caso aí, em 2014, foram 1.400, chegaram próximo da metade. Mas, mesmo assim, mais que a metade, tá? Mas, volta a dizer, é uma situação totalmente diferente da atual. Então, vamos à situação atual. Pegando o edital oficial, primeira coisa que nós vamos ver, a composição das provas. No caso de operador de transporte metroviário 1, né, nós temos aí, ó, conhecimentos básicos. Português, 25, tá? Questões, peso 1. Matemática e raciocínio, 15, peso 1. E física, 20 questões, tá? Ai, essa física aí, tem um monte de gente se descabelando, tem gente até desistindo, e eu não desistiria. Olha, eu esperava um pouco mais, o que eu vou falar nesse, no próximo vídeo, né? É, porque, é, gente, ninguém é crânio em física, são poucas pessoas, tá? Mas, vou falar mais sobre isso. Bom, aí diz aí, ó, 3 horas, duração, e significa o que, gente? Em média, vocês vão ter 3 minutos pra resolver cada questão. Mas, sobre resolver cada questão, inclusive, como saber chutar, mais pra frente, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas, nesse momento, seu foco tem que ser estudo, tá? Estudar, estudar, estudar. Só que estudar com estratégia, a gente falou no vídeo anterior sobre o plano de estudo, né? Estudar com bastante exercício, que é importante, né? É, e com cabeça, com estratégia e racionalmente, ok? Aí diz aí, a prova é classificatória e eliminatória. Quer dizer o seguinte, se você não fizer, pelo menos, metade, tá? Isso, grosso modo, tá? Por causa do problema do cálculo lá, doido, da FCC, né? Que ninguém consegue fazer antes. Mas, assim, se você não fizer, pelo menos, metade da prova, você já tá fora, tá? Só que tem outra nota de corte, que eu vou falar daqui a pouco também. E classificatória pra pôr na ordem, tá? Por isso que é classificatória e eliminatória, por isso que eles falam isso. Eliminatória, porque se você não fizer um certo patamar, você é eliminado, independente dos acertos. E classificatória, porque dependendo dos seus acertos, você entra numa ordem, tá? Então, vamos lá. Português de 5, Matemática, Raciocínio 15 e Física 20. Gente, todas peso 1. E é só conhecimentos básicos, não tem específico, tá? Então, é uma prova só. Vamos ver agora o seguinte. Deixa eu passar aqui. Ah, as provas é tudo questão de múltipla escolha com 5 alternativas, ok? Agora, atenção. Aí começa. Do julgamento das provas. As provas... Ah, mas o que é prova objetivo? É a prova de múltipla escolha com 5 questões. Ah, mas eu vi lá no conteúdo que tem redação. Não. É saber redigir, entender de redação, os critérios de redação. Mas não é para fazer a redação, tá? Não tem redação nessa prova, ok? Olha lá, item 1. As provas objetivas serão estatisticamente avaliadas de acordo com o desempenho do grupo a ela submetida. Aham. O que é isso? Nem queira saber, tá? Nem queira saber que é um rolo danado. Considera-se o grupo total de candidatos presentes a cada... Ah, não tem. Na avaliação de cada prova será utilizado o score padronizado. Gente, esquece tudo isso, tá? Eu nem vou ler o resto. Olha a fórmula só. NP igual a... Esquece, tá? Não se preocupe com isso agora. Só presta atenção nas dicas que eu vou te passar. Aí, ó, isso é importante. Os cálculos vão até duas casas decimais, tá? Aí começa a falar dos cargos. Aí vem o que nos interessa. Para o cargo... Item 8. Para o cargo de operador de transporte metroviário 1, a prova objetiva de conhecimentos básicos terá caráter eliminatório de caso católico, isso já falou. Considerando-se habilitado o candidato que obtiver o total de pontos igual a super 50. Gente, bem grosso modo, tá? Não necessariamente vai ser isso. Bem grosso modo, é quem acertar pelo menos metade, tá? Mas não leva muito isso em consideração porque vai ter que acertar mais que a metade, tá? Aí vai aqui, vamos voltar, vamos passar para o outro lado. Vamos ver aqui. Aham, parará, 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 aqui, ó. Os candidatos não habilitados serão excluídos. Então, eles nem informam o pessoal que não está habilitado, eles nem vão informar o resultado, tá? Classificação final, atenção, cargo de advogado não, operador, 32, operador do transporte metroviário, atenção. A nota final dos candidatos habilitados será igual ao total de pontos obtidos na prova objetiva, tá repetido, tá? 3, na hipótese de igualdade, atenção. Aí tem que ficar bem atento porque isso tem que fazer parte do seu plano de estudo, da sua estratégia de estudo. Na hipótese de igualdade de nota final, prevalecerá para fins de desempate após a observância do disposto, papapá, papapá, estatuto do idoso que quer. O concurseiro, isso aí está na legislação, está na carta constitucional, né? Na Constituição Brasileira. Estatuto do idoso é o quê com relação a um concurso? Quem tem 60 anos ou mais é o primeiro que dá desempate em qualquer concurso no país todo. Isso aí é indiscutível, tá? Não adianta discutir, é o que está lá e fim e ponto, tá? Então nem vamos levar isso em consideração porque são pouquíssimos casos na prática, tá, Ju? São pouquíssimos casos, tá? 3.1. Obtiver a maior nota na prova de conhecimento específico. Tem conhecimento específico para o operador do transporte? Não, então esquece. 3.2. Obtiver maior número de acertos em português. Português! Aí, aí! Então isso é que desempata, tá? 2012 foi assim, 2014 foi assim, a gente viu, eu já pus a prova de 2014 no vídeo anterior, a 2012 está aqui agora e português é que desempata. Português, tá? Então o que o concurso tem que ter em mente? Português tem que gabaritar e dá para gabaritar, tá? É só seguir as dicas que eu falei no vídeo anterior sobre o plano de estudo. Tem que gabaritar, tá? Você não pode deixar de estudar português e nem que for 15, 30 minutos por dia, tá? Nenhuma matéria você deve eliminar no estudo diário, conforme eu falei no plano de estudo no vídeo anterior, tá? E português é para gabaritar. Você faz as provas que a gente está pondo aí para vocês, procura outras, tal, pratica, faz a avaliação, vê como é que você foi, não olha o gabarito antes, vê depois, refaz, 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 O negócio é focar para desempate em português. Aquele monte de impacto que você viu lá, o que desempatou em primeiro lugar foi a quantidade de acertos em português, tá bom? Depois é a idade, né? Mas lá para baixo, realmente, ele pode entrar como segundo critério, tá? Mas vai ter muita gente que joga fazendo esse concurso, né? Então a diferença vai ser mínima. O negócio é focar em português, tá? Serão publicadas duas listagens de candidatos habilitados, tal, tal, tal. Bom, vamos passar para outro ponto aqui que eu quero mostrar para vocês, como estratégia aí para os seus estudos. Homologação. Agora vem a nota de corte real, tá? Então não é só acertar a metade ou um pouco mais da metade. O resultado final do concurso, após decidir todos os recursos, parará, parará, na proporção, uma listagem, na proporção será publicado de 50 candidatos habilitados por cargo. Ou seja, no caso do operador, são 20 vagas, 20 vezes 50, então essa lista vai ter mil aprovados, tá? Então o total de aprovados vai ser mil candidatos, sendo que os empatados na última colocação vão para a lista, tá? Todos vão ser chamados? Acho difícil, mas pelo menos você estando nesses mil, né? Você pode fazer, do estudo que você teve nesse concurso, um trampolim para o próximo ou para outros concursos, tá? Mas você não tem que mirar nisso. Você tem que mirar, entrar nas primeiras colocações. Na pior, pior das hipóteses, é que os 100 mais, que é o que eu acho que vai ser chamado, tá? Talvez até um pouco mais devido à expansão da malha do metrô, tá? Então o foco é você... não adianta você querer gabaritar, tá? Mas o foco é português gabaritar, tirar o máximo possível em matemática, que não é muito complicado, a gente vai rever rapidamente aí o conteúdo. E física realmente é uma interrogação. Mas olha, a gente vai falar mais especificamente, nos próximos vídeos, de cada uma dessas matérias, tá? E física vai ser um caso à parte, aliás, vai ser o tema do nosso próximo vídeo, tá bom? Bom, deixa eu passar aqui para o seguinte. Então, o conteúdo programático, tá? Olha só. Português, ortografia, ortografia oficial. Gente, todo mundo que estuda, lê pela internet, ou jornal, ou o que for, vai se dar bem, tá? Porque ortografia, você pega pelo uso, né? Por estar sempre lendo, escrevendo, tá? Pronóvel, não tem grande complicação. E você vê pelas provas que a gente está postando aí, que não é nada aprofundado, não tem muita pegadinha. Quase não tem pegadinha a CC nesse sentido, tá? Vozes do verbo, concordância normal. Não, gente, reflexão, regência, crase, pontuação, redação, lembra que eu falei? Não é para fazer redação, né? É reconhecimento de frases corretas e incorretas. Entendimento de texto. Intelecção é entendimento de texto, tá? Então, gente, ó, português tem que gabaritar. Português tem que gabaritar. Não dá para perder ponto em português, tá? Aí já é a primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? Aí vem matemática, raciocinológico, matemática. E depois você olha lá, mas não tem nenhum bicho de sete cabeças aí, tá? Não tem nenhum bicho de sete cabeças. É claro, normalmente o pessoal vai melhor em português, né? E as artas nem tanto, tá? Mas a matemática, do jeito que está colocando aí o conteúdo, volta a dizer. Pratique e veja as provas anteriores que o nível venceu mesmo, tá? Não é muito, assim, aprofundado. Mas dá para você estudar, dá para você tirar, fazer bastante acerto aí, tá? Dá para fazer bastante acerto aí. Nós vamos falar mais detalhadamente, mais para frente em outros vídeos. E aí vem física. Física realmente, para muitos, está sendo um bicho papão. Tem gente até desistindo, mas olha, eu não faria isso, tá? Espera os nossos vídeos, nossos comentários e algumas dicas. Por quê? Porque você pode ter material à mão que pode te ajudar bastante. Ainda dá tempo, tá? Desde que você tenha um mínimo de base em exatas, em matemática, equação do primeiro grau. Algumas coisas que realmente você tem que saber. Senão você não vai entender nada absolutamente de elétrica, mecânica, termologia. Apesar de que, para quem manja disso daí, tá? Não é baba. É como se fosse português para a maioria de nós, tá? E aí que vem outro detalhe. Gente, normalmente, ou o cara é bom em exatas, e a grande minoria, ou o cara é bom em humanas e letras, né? No caso, em português, tá? E em exatas, não. O que vai acontecer nesse concurso? Olha, é difícil dizer, tá? Mas vai ter gente muito boa em exatas, mas que não vai ir bem em português. E aí vai quebrar a cara porque o desemparto é problema em português, tá? Não adianta, é tudo peso um, né? Nenhuma vale mais que a outra. A única coisa que é diferente é português no sentido de desempatar, tá? Então, não adianta eu carregar em física, eu sou bom, eu sou crânio em física, mas se você não for bem nos outros, a quantidade de pontos vai ser a mesma, tá? O peso vai ser o mesmo, tá? É difícil achar uma pessoa que é crânio em física e é crânio em humanas e letras, tá? Em português, tá? Vai ser difícil, tá? E normalmente esse cara já tá no ITA, tá? Ele tá fazendo concurso aqui em São Paulo, tá? Mas é muito raro, é muito raro, tá? Então, não se desespere, não desista, veja mais vídeos, tá? Mas se decidam quanto antes com relação ao concurso, tá? Nós vamos falar mais sobre isso na frente, tá? Eu espero que tenha dado aí uma abertura aí na sua cabeça, tá? Então, o que eu diria pra vocês, tá? Eu diria pra vocês o seguinte, tá? Estuda de acordo com o que a gente falou lá no plano de estudos, pelo menos metade exercício. Pratica, vai atrás, revise exatamente o que a gente falou no vídeo anterior, tá? Não deixe de estudar diariamente nenhuma das matérias, por causa de o que a gente passou, tá? Todas elas. E vai revisando a cada 3, 4 dias, a cada semana, não só o estudo, mas também replaneje, tá? Faça autoavaliação, verifique o seu desempenho, tá? É importante, né? Não se... assim, não roube você mesmo, né? Não engane você mesmo, né? Faz lá, vê o gabarito só depois, não vê antes, tá? Se esforça, estuda, vai atrás, errou, vai ver porque errou, revê a matéria, relê, tá? Que você vai conseguir, tá? Você vai conseguir, tá? A concorrência vai ser grande, mas vale a pena como a gente viu lá no primeiro vídeo. A carreira, os ganhos, os benefícios são realmente muito bons, tá? Dúvidas, põe aí, aí embaixo, né? Ou escreve o meu e-mail lá no grupo de apoio do Face, ou põe aí nos comentários do vídeo, né? Materiais e estudos. Nesse vídeo nós vamos oferecer pra vocês aí, ó, a prova de 2012 e mais um curso online. No caso aí, o do Grupo Novo, que é um curso muito bom também, tá com um precinho muito bom, tá? Inclusive podendo ser parcelado no cartão. Tá aí a prova, ó, metrô 2012, operador de transporte metroviário, né? Então, nem estude, por favor, gente, nem estude a atualidade daí. Primeiro que tá desatualizado, né? E cuidado pro português também aí, porque a prova é de 2012. Mas é mais pra vocês terem uma ideia, mais uma prova, deve ser do mesmo cargo, quer dizer, realmente é um negócio valioso pra você, é... Ó, essas provas que a gente tá passando, você tem que fazer, refazer, o que errou vai atrás, estuda, reestuda, faz de novo, tá? E gabarite elas, claro, você vai fazer duas, três ou mais vezes, mas gabarite elas pra você mesmo, tá? E vê onde você tá errando, né, os pontos, e reforça na revisão do seu planejamento do plano de estudo, você reforça, tá? E principalmente matemática, que não tem nenhuma atualização e raciocínio lógico, você vai poder pegar várias coisas aí. Mas nós vamos por outras provas também diferentes aí, como no próximo vídeo, né? Provas aplicadas ainda este ano, tá? É, 2016, bem recentes, do FCC, é claro que não é pra metrô e nem pra operador, né? Mas pode ajudar vocês de várias matérias, ok? Aí o material que eu te falei, que é o curso do Grupo Nova, né? É um curso realmente interessante, né? Vale a pena investir nesse curso, né? Principalmente quem não tem tempo, quem precisa se aprofundar um pouquinho mais nas matérias, né? É, professores são reconhecidos, tá? Então é uma opção de curso com preço legal, né? Praticamente aí R$20,00 em três vezes, sem juros. É, eu acho que vale a pena você investir, tá bom? É um curso que a gente recomenda, tá? Tem aí, olha só, português 29 aulas, que é o grande peso, né? Açocínio lógico, matemático, 38 e 12 aulas de física, né? E eu investiria se tiver as condições, né? Ela não é tão pesada, não, tá? Praticamente o preço da inscrição, acho que até mais barato que a inscrição. Tem aula demonstrativa, inclusive, pra... Aqui é a aula de apresentação, mas tem também aula demonstrativa, né? Aqui, ó, uma aula demonstrativa pra você ter ideia e ver como é que funciona o curso, né? Então, nós recomendamos, nós de Centro Bitsnet Concurso, recomendamos esse curso aí. Pode ajudar muito a concurseiro, concurseiro a buscar aprovação aí nesse concurso, ok? Bom, concurseira, concurseiro, era isso que a gente tinha para esse, né? No próximo vídeo a gente vai falar de física, se é bicho papão, ou oportunidade de aprovação. E mais provas, inclusive, aplicadas pela FCC. Inscreva-se no nosso canal, bons estudos, rumo à aprovação e esteja feliz! Fui! Fui!